Olá, eu sou José Oliveira e hoje vamos falar sobre a baixa participação masculina na ginástica artística. Pegando como exemplo o projeto Salto para o Futuro, que é realizado aqui na Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. E para isso eu trouxe Lúcio, o responsável pelo ENS, o seu filho, que é um dos três meninos que fazem as aulas de ginástica aqui no projeto. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, boa tarde. Agradecer a presença do senhor, ter aceitado o nosso convite. É uma honra. Como vocês conheceram o projeto Salto para o Futuro e o que motivou a decisão de matricular o seu filho na ginástica artística? Na verdade, eu venho buscando a ginástica aqui em Ribeirão já há um tempo, mas não é tão simples de achar as escolas, principalmente nas escolas particulares, que a maioria é mulher, inclusive nem tem vagas para meninos. Mas foi, acho que pela minha persistência de procurar, acabei achando na internet, no Instagram. E aí a professora Naili me convidou para me conhecer o projeto e deu certo. E no off, o senhor chegou a comentar que foi o interesse do seu filho. Como que isso chegou até vocês? Como que ele conheceu a ginástica? Então, isso é um mistério. Não sei se é um dom, talvez seja um dom. Eu acho que boa parte da influência das redes sociais, né? YouTube. Ele começou a assistir, assim, espontaneamente e ele começou a brincar com isso. E foi isso. Acho que foi de uma maneira espontânea, um dom, talvez. E como que é ter na família um atleta de ginástica artística? Então, para a gente é uma surpresa, realmente, né? E eu nem imaginava que ele ia gostar de ginástica, mas o que a gente vem percebendo é que em todo lugar que ele vai, por exemplo, no shopping, ele brinca, e ele de maneira bem natural, e as pessoas falam, nossa, ele faz ginástica e tal, daí eu comecei a despertar o interesse, né? Falei, não, ele tem o dom para fazer. Para o esporte. Para o esporte. O senhor chegou a ficar um pouco surpreso quando ele chegou com a ideia da ginástica? Fiquei, mas olhando ele fazer, eu percebi que era um dom natural dele, né? Ele tem um jeito, tem aptidão, talvez. Deve ser... E o senhor já percebeu algum preconceito ou resistência ao comentar com outras pessoas que seu filho faz ginástica? Não, nenhum preconceito. Nenhum. Absolutamente nenhum. É. E por que o senhor acha que há uma participação maior de meninas na ginástica do que de meninos? Não sei, talvez uma tradição, talvez seja por isso, eu acredito. O senhor acha que há... O fato, um dos exemplos, que foi a equipe masculina de ginástica não ter classificado para as Olimpíadas, você acha que isso pesa um pouco a falta de um ídolo no esporte? Eu acho que não. Eu acho que talvez seja mais pelo, como eu falei, lá da tradição. Aqui nem, por exemplo, no futebol, hoje em dia, as meninas estão até passando os homens, né? Mas eu acho que vinha sendo tradição, né? Sendo só masculino e agora teve abertura em todos os esportes, eu acho. Inclusive na ginástica vai acontecer isso. O senhor acha que vai chegar um dia que vai ter um número equivalente de meninos e meninas? Eu acho que sim, mas aqui no Brasil nós temos o Diego Hipólito, né? Que é um atleta, um ídolo aí, medalhista, um cara que superou várias barreiras. Ele é uma referência, né? E na sua opinião, em projetos como a Cava do Bosque, que de 100 alunos são 3 apenas meninos, como o senhor acha que eles podem fazer para incentivar e manter os meninos aqui na ginástica? Eu acho que é uma questão de divulgação, talvez, não sei. Divulgar mais isso na mídia, entendeu? Porque eu, como eu te falei, eu tive que ir atrás, fui em busca, internet, Google, telefonei. Eu tive contato com pessoas no meio, aí começaram a me indicar e aí foi para uma busca minha. Mas eu acho que se tivesse uma divulgação maior, chegar até as pessoas, né? A informação, eu acho que vai contribuir para aumentar isso. O senhor acha que para manter, quando a gente conversou com a Anaí, ela comentou o fato de não ter uma equipe de competição masculina, somente a feminina. Sim. Você acha que isso poderia ser um fator que agregasse para o número da procura? Com certeza. Com certeza. O fato de você estabelecer uma equipe, eu acho que a partir daí vai acontecer, né? Quando a gente conversou com ela, o nome do seu filho foi um dos que ela citou, que tem bastante talento, que podia ter uma equipe de competição. É, a gente está muito feliz. Muito feliz, né, de ter esse apoio aí, né? Inclusive, acho que é do governo federal, alguma coisa assim. Isso. Então, a gente está feliz demais. E de que forma o senhor acredita que os responsáveis, tanto pelo clube ou os responsáveis dos meninos, podem contribuir para aumentar essa participação? É, como eu falei, acho que é uma questão cultural, de... Como que eu posso dizer? É de cultura, é cada vez mais, acho que difundir isso para a sociedade, você entendeu? E divulgar, né? Não sei, através de mídia, né? Vocês, como jornalistas, também têm um papel para contribuir aí. Esse é um dos intuitos dessa matéria também. Porque o Ribeirão, ele tem uma veia de ginástica artística, nós temos a Laís, né? Que também é uma medalhista. O treinador da equipe feminina, o Chico, ele é daqui de Ribeirão Preto também. Entendeu? Tem nomes aqui. É que eu sou completamente leigo, né? Agora que eu estou, faz há um mês que eu estou me infiltrando aí nesse meio, mas ele está feliz aí. E só para finalizar, o senhor sente que houve uma diferença do comportamento do seu filho depois que ele começou as aulas de ginástica ou continua a mesma coisa? Não, continua a mesma coisa, normal. 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 É. Então, finalizamos por hoje. Quero agradecer a presença do Lúcio aqui, que aceitou o convite para estar aqui com a gente. E para mais informações, entrevistas e conteúdos, acesse o Portal Faro. Então, vamos lá.